Fala galerinha do canal do Loucos Pira Tudo bem com vocês? Pessoal, o cliente aqui relatou que esse aparelho Não está atualizando Ele foi botar uma customizada E não passa o... E foi botar a Stock Room Aí não passa o GPT O Bootload e o Recurre Vou mostrar a vocês O que a OMT faz Nesse problema, beleza? Já está aqui minha flash E vou dar início aqui Vou dar em flash para vocês verem o que acontece Fiz a leitura Agora eu vou dar em ex Vocês vão ver aqui, vai dar falha Deu falha, está vendo? Dando e ficado O que vocês fazem? Vai aqui, desmarca Beleza, agora novamente Vocês vão ver que vai dar falha no Multilunge Yes Vamos aguardar Deu falha também Beleza? Desmarca a opção de Bootload E agora vamos novamente aqui no Flash Agora vai dar falha no Recovery Como é que vocês faziam para resolver isso aí? Só era vocês pegarem o bloco de notas E remover Essas linhas de comando aí Beleza? Olha, vai dar falha no Recovery Está vendo? Deu falha no Recovery também O que é que vocês fazem? Olha como a Box é top Desmarca a opção de Recovery E o Flash Vocês vão ver que agora vai passar de boa E aí Vocês viram que o Delphile é no Bootload No Recovery Lembrando que esse aparelho está com defeito na MMC, pessoal Esse aqui é um vídeo Mostrando a vocês que é o MT capaz de fazer E é uma das melhores para o motorão Porque você consegue desmarcar os erros da Box Quando vai passar a Flash Pronto Estou vendo aí, ó Está passando normalmente aí, ó A firmoeira aqui, ó Aparelho aqui em modo Fast Boot Minha o MT Box ali E está passando a Flash normalmente Lembrando que eu tive que desmarcar o GPT Bootload E também o Flash Recur Estava dando erro Pronto Vamos aguardar aí Para vocês verem que Estamos fazendo O algo certo Instalando o System Esse aqui é um Sanderis O G5S Plus Cuidado, pessoal Para não estar atualizando O celular aí Que essas São personalizadas aí, pessoal Porque aí vem perto do e-mail do aparelho Vai dar a bounce e-bait aqui, ó A bounce e-bait da aparelho sumiu Sem falar que aqui o rapaz Corrompeu a MMC Aí vai ter que fazer via JTag Beleza? Estou apenas fazendo um vídeo demonstrativo a vocês Quando fazer alguma atualização E daí, ó Instalando o System Quem gostar, dá o like Quem não gostar, dá o dislike Mesmo assim agradeço O que importa é seguir o nosso canal Beleza? Vamos aguardar aqui Para vocês verem Instalando o System Donning A pequena o certo Beleza? E vocês vão ver aqui, pessoal Instalando Instalando o AN Está vendo aqui, ó Foi feita a atualização com sucesso Porém Como o aparelho está com defeito na MMC Eu vou dar aqui o Start Ele vai iniciar com a fase bootload Vai desligar Vai aparecer com a fase bootload Novamente Só que Preto e amarelo E vai entrar em modo recovery Porque o aparelho está com defeito na MMC Vou aguardar Está vendo? Ele vai agora entrar em modo recovery Então, pessoal Foi apenas para mostrar a vocês Como se atualiza o Moto G Está vendo aqui O intuito da BRP Se inscreve no canal Aquele abraço E valeu!